Olha só que situação inusitada gente, olha Estamos aqui ao lado desse veículo Fiat Uno Esse carro aqui tem um registro de furto no último sábado aqui em Pontes de Lacerda Ele foi encontrado, isso pelo menos hoje segunda-feira Olha só, sábado, domingo, segunda Ficou pelo menos aí três dias aqui de acordo com os moradores aqui da rua Aqui na Vila Guaporé Esse veículo foi furtado e na verdade encontrado aqui dessa forma, sem o pneu Ali do outro lado também já está com o pneu todo destruído Aqui dentro do carro já foi checado pela polícia militar Que fez até mesmo a checagem do veículo, confirmou toda essa informação E ao buscar o suspeito que fez esse furto Olha só, o cara tem quase 20 passagens pela polícia Não, você não ouviu errado não, quase 20 passagens Aliás, 20 passagens com essa agora, que ele já foi detido O sargento Ramírez que comandou a guarnição policial Fala pra gente como hoje chegaram até esse suspeito E de que forma foi encontrado esse veículo E que ele constantemente está praticando furtos E outros mais em outros comércios Ele solto, ele sai praticando furto a todo momento Basta um momento de bobeira da vítima em algum lugar, alguma residência Ele entra e pratica o furto e sai até mentindo Ele estava com mentira aí, uma hora ele fala que praticou o furto Outra hora ele já fala que foi o Juninho que praticou Eu nem sei quem é esse Juninho, mas na verdade foi ele sim Tem imagem de câmera que mostra que ele realmente estava nesse carro Inclusive aí tem depoimento de usuários também de entorpecentes lá na Vila Olímpica Que disse que ele realmente foi lá no dia do furto Ele foi lá na Vila Olímpica dirigindo esse carro Tem outras bocas de fuma aí que também ele passou com esse carro Para mostrar que realmente ele tinha praticado furto E o carro aí foi encontrado sem os pneus Três pneus está faltando, três rodas E ele apareceu com esse dinheiro Trabalhando ele não estava Então onde que ele arrumou esse dinheiro? Pois é gente, olha, situação realmente complicada Inclusive para os moradores Aqui de Pontes de Lacerda Vendo uma situação como essa Todo mundo trabalhando, batalhando para construir E até mesmo conquistar os seus bens E um camarada desse porte aí vai e faz um negócio desse Olha só, a população está aqui do lado O senhor mora aqui na rua, né? Moro bem aqui, sou vizinho aqui O senhor viu esse carro aqui desde quando? Deu dizer, vamos esse domingo Está encostado aí Estacionário aí, né? E aí ficou aí, a gente não tem, né? Não tem nada a ver com nada, né? Mas está aí Sem rodas, sem pneu, tudo estourado Esse é o que a gente está vendo aqui direto O senhor sabia que o suspeito De ter feito esse furto Tem 20 passagens pela polícia já? Não sabia Eu nem sabia que era roubado esse carro Eu só sei que está estacionado ainda É difícil, né? Difícil As coisas são difíceis, né? A pessoa, vamos supor assim O cara sofre para comprar um carrinho Uma coisinha para ele, né? Vem uma malanda, leva de graça, né? É desse jeito É o que eu posso dizer isso daí Tá certo, meu amigo Obrigado pela entrevista É difícil Uma situação dessa até mesmo um pouco inusitada Mas de qualquer forma Já virou um crime policial E na verdade O rapaz agora vai responder Dentro dos critérios da lei